Eu tô indo te encontrar Então diz qual é o andar Eu tô indo te encontrar Então diz qual é o andar Eu vou subir, subir uns 30 metros de altura Curtir a brisa lá de cima na cobertura Na casa dela dá pra ver a favela Ficava olhando essa mina lá da minha janela e ela diz Negó, fica à vontade Melhor que isso, um drink vendo o fim de tarde Já é, tá na mão Tô aqui no Leblon, nessa conexão Pego meu violão, então sente a vibe Minha comitiva da felicidade Eu sou o Mica, esse é meu som, minha realidade Contando a história, as diferenças da sociedade E o contraste que corta a cidade Sem criticar, eu vou cantar Sem desistir, vou te encontrar Eu vou subir, te namorar Quando vigia liberar Eu tô indo te encontrar Então diz qual é o andar Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, te namorar De namorar De frente pro mar Brinque pra relaxar Vivo no sol se pôr do acuador Ei! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Linda, fina, sexy, madame, Gucci Chanel E o kit da L'Occitane Maloqueira quando tem que ser Não importa o que tem, se batalha pra ter Ah, 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 ah Eu tô contigo e tô tranquilão Ah, 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 ah Se vai lá em casa, dorme no colchão Ah, 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 ah Meu kitnet, eu tô amarradão Ah, 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 ah Eu tô indo te encontrar Tô indo te encontrar Então diz qual é o andar Então me diz qual é o andar Eu tô indo te encontrar Então diz qual é o andar Ah, ah, ah Que eu vou subir Eu vou subir Te namorar Te namorar De frente pro mar Brinque pra relaxar E ver o sol se muda Com a dor Linda 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 Eu tô indo te encontrar Então diz qual é o andar Ah, 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 ah Hoje eu vou subir De namorar Então diz qual é o andar Qual é Qual é Qual é Hoje eu vou subir De namorar De namorar De namorar De frente pro mar Brinque pra relaxar E ver o sol se muda Com a dor E ver o sol se muda De namorar De namorar De namorar De namorar De namorar